Copa do Mundo, mas só vale convocar a boleta e também no chat da buia.ly barra canadedeco, onde eu faço lives diários. Vocês podem ver, temos aqui os 20 clubes do Brasileirão Série A de 2020, desde o América Mineiro até o Santos, em São Paulo. Vocês podem perceber que nesse momento aqui, 107 pessoas na buia estão participando do sorteio. Como é que vai funcionar essa dinâmica aqui? Eu vou sortear alguém, e esse alguém vai escolher algum jogador do clube que vai ser sorteado na roleta. Por exemplo, vai ter aqui agora o nosso digníssimo clube chamado Flamengo, o maior do mundo. E aí caiu o Dadeco. O Dadeco pode escolher qualquer um jogador do Flamengo. Caiu o Flamengo uma vez, eu vou lá, tiro o Flamengo e repito isso. Cada um vai escolher aí um jogador de cada clube. Serão 20 jogadores convocados e vamos ver se o chat vai escolher muito bem um jogador. Então vamos começar. Primeiro eu vou sortear o time. Primeiro o time da roleta é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, Bragantino? Bragantino, Red Bull Bragantino. Então a gente vai sortear para ver quem vai escolher o Bragantino. É o Pedro Gabriel de Souza Martins São Paulino. Vai lá, filho. E ele convocou o Arthur. Salve, Pedro Gabriel. Tamo junto. Arthur convocado, agora vamos ver o próximo clube que será escolhido aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Corinthians, não. Botafogo. E quem vai escolher o jogador do Botafogo será ele? Arrasca. Olha o arrascaíto aí, ó. Parou o treinamento dele no Flamengo para assistir o Dadeco na Buia.Live Barra Cana Dadeco. Ele falou, então, convoca gatito. Pode sim convocar estrangeiros. Próximo clube. Vamos ver quem vai ser, quem vai escolher o jogador desse clube. Atlético Goianiense. E quem vai escolher é ele, Murilo Melre. E aí, Murilo? O Murilo escolheu o Dudu do Atlético Goianiense. Vamos para o próximo clube. Roda, 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 roda. Parou o Timão. Eita, aqui eu quero ver, hein. E quem vai escolher o jogador do Timão é o Pedro Gabriel de novo. De novo, Pedro Gabriel. Esse tá com sorte. Bom, o Pedro não falou nada, então a gente vai ter que refazer aqui. E ó, cauezinho usando a foto do Dedeco. Eu escolho ele. O William convocou bem. Boa. Simbora para o próximo clube. Roda, 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 roda. Parou. Goiás. E quem vai escolher o Goiás é o Mascarado. E o Mascarado falou Fernandão. Bom, não tem Fernandão. Pelo menos na base que eu tô utilizando. Então vamos para a segunda opção do Mascarado, que foi o Tadeu. Então vamos convocar o Tadeu. PlayStation, PlayStation, PlayStation. E vai cair quem? Internacional? Internacional. Será que vai ser o gremista que vai escolher? Eu quem? Vai ser o Pedro Henrique. Sorrisão, olhinho apertadinho. Fala, Pedro Henrique. Escolhe o jogador do Internacional. Perdeu a vez, mano. Será que ele perdeu a vez? Dudu Xavier vai escolher o jogador do Internacional. Vamos lá, Dudu. Ele falou Edenilson. 41 anos. Então vamos de Edenilson. E tá apertando o cerco, hein? Roda, 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 roda. Vamos ver quem vai escolher o próximo clube. Fortaleza. Fortaleza. E quem vai escolher o Fortaleza é ele. Coxinha. Ele escolheu Lucas Lima. Se não tiver, ele falou pra ir no Crispim. Roda, roda, Jequiti, pai. Vamos lá, vamos lá. Quem vai cair agora? Ah, 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 Atlético Paranaense. E quem vai escolher o Furacão é o Zical. E aí, Zical, quem vai escolher o Furacão? Ele falou Terence. Terence é uruguaio, né? Mas a gente vai convocar do mesmo jeito. Vamos lá, vamos lá. Faltam poucos clubes. Acho que já foram 10 clubes, é isso? Se não foram 10, tá perto. Ceará. Quem vai escolher o Ceará? Sepp Michel. Vai lá, Sepp Michel. Palmeirense. Camisa 10, escolhe um jogador do Ceará, hein? Se for o Clebão, vai ganhar no respeito. Ele escolheu o Vina Vinagrete. Valeu, Michel. Tamo junto. Acabei de contar, faltam 11 clubes. E até agora, nenhum zagueiro, nenhum lateral, mano. E o próximo é o Flá Colosso. Flamengo. E quem vai escolher o Flamengo é ele. João Vitor Fonseca Santos. Vascaína. Ah, escolheu lateral, mas escolheu o Rodilindo, mano. Se bem que o Rodilindo é bom no PES, tá? Valeu, João Vitor. Tamo junto, meu querido. Caralho, Rodilindo. Santão da massa. Santos sempre Santos. Vamos ver quem vai escolher o jogador do Santos. É o Thiago Leque. Fã do Dedéco e do Nandulek. Ele escolheu o Goulart, né? Ricardo Goulart, então tá convocado pra nossa seleção. Simbora pro próximo time. É o Galo? Não. É o Coelhão. América Mineiro. E quem vai escolher o jogador do Coelhão é o Jolive. O Riba... Já mandou o Riba Mar. Mas o Riba Mar saiu da América, não saiu? Ele falou Conde, mas não é o Conde, não. É o Conde, zagueiro argentino, mano. Tamo junto, Jolive. Ainda tem Atlético, Havaí, Coitiba, Cuiabá, Fluminense, Juventude, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver o próximo. O próximo é ele. É o clube chamado Atlético. Na verdade, São Paulo. E quem vai escolher do Tricas é o Breno Etezinho, hein? Ele é esquetista, mano. Olha lá. Ah, olha lá. Aí quer trolar, né, mano? Aí quer trolar. Aí manda logo um Volpi. Tá finalizando o próximo clube. É ele. É o Havaí. E quem vai escolher o Havaí é o Cachuriro Shiraichi. Não entendi foi nada. Próximo é o Davi, melhor inscrito do Dedeco, mano. Tá aí, ó. Vamos lá, Davi. E o Davi escolheu mais um goleiro, né? O Douglas. Meu Deus do céu. Só tem goleiro nesse time. O próximo time é ele. É o Fruzão? É o bonde do Fruzão. Super Fru. E quem vai escolher é o nosso amigo Zé Fera. O maior trollzinho do Stambogás. Tá difícil, hein? E, ó, Zé Fera escolheu o Nino. O Nino é brabo. E o próximo é o Juventude. Pensei que seria o Verdão. E quem vai escolher o Juventude é o Cauê. Misterioso o Cauê, mano. Ele tá segurando uma aranha ali, mano? Ou tá na blusa dele? Ele falou, pega o Chico. Responsável pelo rebaixamento do Grêmio, né? Próximo é o Atlético. É o Galão da Márcia? É o Galão da Márcia? Vamos ver quem vai escolher o Galão da Márcia? É ele? O Anderson Reis. E acho que é torcedor do Atlético. Tem uma camisinha ali do Atlético, hein, mané? Será que ele é galão? Vamos ver se ele é galão. Escolhe quem do Galão, Anderson? Ele falou Guilherme Arana. Mano, enfim, alguém sensato nesse meu chat, né? Guilherme Arana, ô brabo. Melhor lateral esquerdo do Brasil. Próximo clube. Ih, ih, ih. É o Verdão? É o Verdão? É o Verdão. Palmeirão, mano. Será que vai cair um corintiano pra escolher o Verdão? Vamos ver quem vai cair. É ele. Eduardo Castro. Cabelo na régua, meu irmão. Olha o cabelo dele. Tá na réguaça e camisa da Juventus, hein? Ah, lá, lá. Tá trolando. Tá trolando. Aí, ó. Ele escolheu o Luan. Só por conta disso, Eduardo, seu cabelo não tá na régua, meu irmão. Não tá na régua. Simbora. Próximo é o Cuiabá e depois o Coritiba, né? Vamos ver quem vai escolher do Cuiabá. É ele, Alex Lopes. Olha a foto dele. Todo estiloso, mano. Ele escolheu o Everton. E agora, pra finalizar, vamos sortear só o Coritiba aqui, né, pai? Só pra manter aí 100% do sorteio pros Cuiabá e não falar Porra, não sorteou meu Coritiba. Não, não, porra. Que sacanagem, Dedeco. E quem vai escolher o Coritiba é o Dudu. Mais um Dudu. Galera, hoje só tá dando Dudu e Palmeirense, meu irmão. E claro, ele quer trolar. Ele quer acabar com o coração do Dedeco. Alex Muralha. Então, seleção montada. Algumas faces estão bugadas. Eu esqueci de instalar a atualização das faces. Mas nos próximos vídeos a gente vai ajeitar isso. Temos cinco goleiros, obrigado a todos os meus chats aqui, as pessoas do meu chat. Vocês ajudam, como sempre, o Dedequinho, né? Só que não. Gatito, Tadeu, Thiago Volpe, Douglas, Alex Muralha. Aí, zagueiro, temos três. Nino, Luan e Germán Conte. Laterais, Arana, Dudu e Rodinei. Bons laterais, inclusive o nosso Rodinei tá bugadaço. Aí, meias. Temos Edenilson, temos Chico, temos Ricardo Goulart, Lucas Lima, Vinícius Vina, Terence. E atacante, temos Everton, Arthur e Winner. Sem nenhum centroavante, né? Essa seleção ficou maravilhosa e provavelmente a gente vai passar mal na Copa do Mundo. Grupos sorteados, ganhamos no Grupo G de Inamarca, Coreia do Sul, Senegal. Dá pra passar, né? Grupo HS daí. Esses são os grupos. Agora, como a gente vai montar esse nosso time aqui, meu irmão? Algumas minifaces estão bugadas ali, peço desculpa por isso. Mas acredito que o time vai assim, ó. Thiago Volpe. Hum, pode ser, né? Nem entre esses... É, tem um Tadeu. Tem um Gatito. Acho que eu vou de Gatito. Gatito, Conte, Nino, Rodinei, Guilherme Arana e Denilson. Vou botar ali de meio de ligação. Aí a gente bota o Vinagrete aqui de mate, junto com o William, que joga bem ali de mate. Arthur, Everton Motorzinho e Ricardo Goulart. Se bem que a gente pode fazer isso aqui, ó. Não, fiz merda. Ricardo Goulart no meio e o William de segundo atacante, meu irmão. Ficou brabo o time, hein? Será que vai render? Vamos ver. Rola, Pelota! É Brasil e Dinamarca, hein? Vamos ver se essa seleção vai render. Eu já quero ver como é que tá o Rodinei, ó. Ó, Rodinei! Ele falou, papá, me pintei aqui e é pra disfarçar. Pra quê? Pra galera não saber que é o Rodinei. Ih! 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 Ah, o William! Minha seleção já é uma merda. Aí o William perde um gol desse, mano. Aí não dá. Agora não é, Everton Motorzinho, ó. Ô, William, que demora, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Olha o tapa do Rodinei! Tomei. Pô, esse maluco aqui é muito alto, cara. E era o Rodinei em cima dele, tá ligado? Balão! Ô! É pênalti claro, meu irmão! Passa do Rodixota. Olha aqui, ó. Mão na cara do Arthur. Ó! Ó! Que isso, rapaziada? Pênalti claro? Pô, a verdade é a seguinte. Não mereci perder esse jogo, não, mano. Essa é a verdade. Começamos com o pé esquerdo. 1x0, Dinamarca. A gente começa ali na terceira posição. Mas nada tá perdido. Vamos pegar a Coreia agora e massacrar o mesmo time. Rora, pelota, hein? A vitória vem agora, hein, rapaziada? Taca no Everton Cebolinho, ó. Everton Motorzinho, mano. Porra, tomar baile pra Coreia do Sul não dá, né, mano? Porra, seleção recuada, meu irmão! Qual foi, rapaziada? Vocês têm 5 estrelas no peito, p***? Tá maluco? Pra Coreia do Sul não, mano. Dinamarca, beleza. Bora, Coreia do Sul? Vai, gatito. Gatito, pai. Gatito, gatito. Ah, o Arthur esqueceu a bola, cara. Falta. Ah! 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 Não pode ser. Vai. É agora. Vai. Olha o Arthur, mano. Ah! Ah! A Coreia do Sul não tem nem goleiro. Como é que esse maluco pegou essa bola? Que isso, cara? Olha lá. Vai, que isso que ronda, meu irmão? Lucas Lima. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Nunca critiquei. Ídolo do Palmeiras. Ah, mano. Tá de sacanagem. Tomou o quê, goleirinho? Tu tomou o quê, meu irmão? Tu tomou o quê? Fala pra mim. Porque puro você não tá, meu irmão. Puro você não tá. Vem, papá. Vem, papá. Eu vou cortar a mão desse goleiro, mano. Aí, tomou. Aí, tomou. Aí, tomou. Porra, tomar a gol da Coreia não dá, não, mano. Porra, Gatito. Em cima de você, Gatito. Como é que pode? O goleiro coreano agarra mais pro Gatito. Eu ainda posicionei certo, Gatito. Eu ainda botei goleiro manual. Corri justo, cara. Isso daqui foi muito injusto. Foi muito injusto isso daqui, cara. Olha lá. Eu seleciono, ó. Ah, em cima do Gatito, pô. Aí, pô. Do coreano lá, goleiro não deve ter nem 1,70m. Deve ter nem 1,70m de overall. Ah, na trave, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Tá vendo como esse jogo é imundo? Força tudo, cara. Tá vendo? Ah, eu odeio esse jogo, mano. Na moral, mano. Na moral. Por que eu jogo essa merda ainda, meu Deus? Todo mundo já quitou dessa merda desse jogo. Menos eu. Pra quê? Pra passar por isso aqui. Por essa merda de jogo, cara. Por essa merda de jogo manipulado do caramba, mano. Por que eu ainda jogo essa merda? Eis a questão. Eis a questão. Por que eu ainda jogo essa merda manipulada, cheia de handicap, porra, desse jogo aqui, mano? Olha lá. Meu gatito não tem braço, porra. Ele não levanta o braço. Ele não se posiciona pra porra nenhuma. É brincadeira, cara. É brincadeira. Vocês acham que é fácil a vida de um criador de conteúdo de pés, né? Já não tem jogo pra jogar. Aí vai jogar jogo antigo todo bugado. É isso aí, pai. É isso aí. É isso aí. Essa merda aqui. Vai tá lá. Perdemos a eliminada. Pô, temos chance ainda. Temos chance, cara. Se a Coreia ganha da Dinamarca e a gente ganha do Senegal, a gente passa, porra. Dá pra sonhar? Dá pra sonhar. Vamos jogar, meu irmão. Vamos jogar nosso futebol, tá ligado? Sozinho, papá? Não tem marcação não, papá? O gatito é mó furada, mano. Vai te ferrar, gato. Bola em cima dele, mano. Olha lá. Olha lá. Como é que eu vou furar o Mendy assim? A bola não entra. A bola não entra, porra. Tu quer o quê? Quer que eu faça chover? Porra, do Niang não, né, gatito? Pensei que tá tomando gol do Niang, esse merda. Ih. Ih. Mendy, só o do gol tá tão fácil. Os caras não respeitam nem mais o Big Deco, tá ligado? Não existe mais respeito com o Big Deco, tá ligado? Cês viram? O goleirinho? Tá de brincadeira, né? A instituição da Deco tá acabando, né? Que putaria é essa aqui, meu irmão? Tá vendo como a Konami gosta de me trollar, mano? Konami não basta me humilhar. Ela tem que me botar pra baixo e dar um tiro na minha cabeça, tá ligado? Acabou a instituição Big Deco, né? Depois dessa. A Senegal passou, cara. Se a gente ganha, a gente não passaria. Mas, pô, ficaria com três pontos, né? Enfim, a seleção foi uma merda. Mas eu joguei mais que Dinamarca e Coreia do Sul. Moralmente, eu passei de fase. Moralmente. Vamos ver quem ganhou a Copa? A Copa foi vencida pelo Uruguai. 2x0 em cima da França, mano. É que pica. O quartilheiro foi Messi junto com o Suárez. Sete gols pra cada. E é isso, mano. Não conseguimos fazer essa seleção render. Foi uma seleção, assim, meio que troll do chat, né? Faltou muitas posições legais. Dá pra ter feito algo melhor? Ó, dava, mas a bola não quis entrar e vocês perceberam isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixe o like, compartilhe o vídeo. E, claro, deixem dicas aqui de experimentos. Lembrando, lives todos os dias em buia.live.canadadepo. Sempre a partir de 5, 6, 7 horas da noite. Tentada. Se você fosse o Paidu, eu não te soltaria. É, você participa disso aqui, ó. Mensagem e voz que a galera manda é só merda. Mas vem que tem muita coisa legal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho